Eu poderia te enganar de ti Dizem que te esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui saber Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, paz Vou olhar, tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, paz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar de ti Dizem que te esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Vem te ver voltar Vem te ver voltar Me perdoa, eu não fui saber Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar, não vai doer voltar comigo Volta, volta, paz Volta, 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 paz A nossa felicidade A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Vai tomar chocolate Volta, 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 volta E se balança o futebol Direto do futebol Chofona do futebol Bora galera, mais tarde nós vamos usar Fazendo o futebol Fazendo o futebol Fazendo o futebol O coisa boa, você futebol É nosso convidado pra curtir Muito futebol Mais tarde Valeu gente Chega Woo Woo